Chegou a sua participação aqui. O Enoch mostra pra gente a calamidade da ponta que caiu. Ele não tá falando ponta que caiu porque ele é educado. Ele é educado. Ele tá falando outra coisa. Você já pensou o que ele tá falando, né? A ponte que caiu no bairro Novo Horizonte, aqui em Cuiabá. O prejuízo ficou pros moradores. Moradores estão sem acesso a ônibus. Vamos conferir o primeiro Toda Bronca de hoje. Bom dia, bom dia, cadeia nele. Bom dia, Edivaldo. Quero agradecer a você, o cadeia nele, por todos os pedidos que eu fiz até hoje e foi atendido. Eu queria reclamar sobre... Meu nome é Enoch e eu moro no bairro Novo Horizonte, Cuiabá. Quero que vocês nos ajudem aqui com referência a essa ponte que liga o Planalto. Ao Novo Horizonte. Essa ponte já caiu metade da ponte. O ônibus não passa aqui mais. Nós estamos sem ônibus aqui no Novo Horizonte. Então, nós queria que vocês nos ajudassem, por favor, nos ajudem. Enoch, um abraço pra você, meu querido. Ok? Vão morrer abraçados. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá esclareceu que a situação já foi mapeada pela Secretaria Municipal de Obras e um projeto já foi elaborado para executar a substituição da estrutura dessa ponte aí. Ressalto ainda que, neste momento, a Secretaria trabalha na construção do edital para a contratação da empresa que irá realizar a obra no local. A previsão é que todo esse processo administrativo seja finalizado neste mês e os trabalhos iniciados em seguida. Essa ponte aí já foi assunto de discórdia aí, entre o Novo Mato Grosso e o Novo Horizonte. Já atacaram o fogo dessa ponte. Tem que fazer uma ponte nova. Dar um banho de sal grosso aí, tirar as coisas aí. Tem defumador de benjuim, coloca aí para tirar o mal-olhado dessa ponte e fazer uma ponte nova. Vamos para o intervalo e a gente volta.